Está bem, José Um momento especial Que se tornou decepção e abandono Tudo bem Essa prova vai ser um pouco dolorosa E você até vai pensar que te esqueci O tempo vai passar mais devagar Por um tempo a prisão será o seu lar Mas seu futuro eu já decidi Sou Deus de sonhos, pode sonhar Não importa quem sonhou, eu vou realizar Sou Deus de sonhos, tenho planos pra você Depois de tudo isso, se permanecer fiel comigo Você vai entender Tudo bem Essa prova vai ser um pouco dolorosa E você até vai pensar que te esqueci O tempo vai passar mais devagar Por um tempo a prisão será o seu lar Mas seu futuro eu já decidi Sou Deus de sonhos, pode sonhar Não importa quem sonhou, eu vou realizar Sou Deus de sonhos, tenho planos pra você Depois de tudo isso, se permanecer fiel comigo Você vai entender Eu pego no deserto, levo pro Egito e faço governador Eu busco lá no campo, treino no silêncio e faço rei de Israel Escolho entre órfãos e faço rainha pra defender o povo Eu chamei quem não pediu Eu chamei quem não pediu, escolhi quem não esperava Pois eu trabalho diferente da lógica humana Sou Deus de sonhos, pode sonhar Não importa quem sonhou, eu vou realizar Sou Deus de sonhar Sou Deus de sonhos, tenho planos pra você Depois de tudo isso, se permanecer fiel comigo Você vai entender Sou Deus de sonhos, pode sonhar Não importa quem sonhar Não importa quem sonhou, eu vou realizar Sou Deus de sonhos, tenho planos pra você Depois de tudo isso, se permanecer fiel comigo Você vai entender Você vai entender Passando pela prova Passando pela prova Falando com Deus Lhe fazendo umas perguntas Olha eu aqui Olha eu aqui Precisando de resposta Pra este sofrimento Que eu estou passando agora Preciso desabafar Preciso desabafar o que está preso aqui dentro Preciso contar meus maiores medos Por que está doendo? Só ele me vê por dentro Sabia Sabia Que minhas lágrimas me servem de alimento De dia e de noite enquanto vão me dizendo Onde está o teu Deus? Mas eu não me esqueci dos feitos que ele já me fez Porque te perturba almas dentro de mim Espera em Deus mais uma vez Vai e passa Vai e passa Esse pranto Essa mágoa Essa dor Vai e passa Deus sabe Cada lágrima no chão É um pedido de socorro De novo Vai e passa Todo esse sofrimento e angústia Vai e passa Vai e passa Estou cantando pra acalmar a minha alma Vai e passa Sabia Sabia Eu não me esqueci Eu não me esqueci dos feitos que ele já me fez Eu não me esqueci dos feitos que ele já me fez É um pedido de socorro É um pedido de socorro De novo Vai e passa Vai e passar Vai e passar Vai e passar Vai e passar Todo esse sofrimento e angústia, vai passar Estou cantando pra acalmar a minha alma, vai passar Estou cantando pra acalmar a minha alma, vai passar Estou cantando pra acalmar a minha alma, vai passar Estou cantando pra acalmar a minha alma, vai passar Deixa Deus fazer o que Ele falou O que iria fazer em sua vida, se você cresce O sobrenatural, se você quisesse Tem coisas que dependem de Deus, mas tem coisas que só dependem de nós Crer é uma opção e esperar o tempo de Deus É aceitar o cuidado dEle para o seu coração Eu vou deixar Ele cuidar de mim, vou aceitar os seus planos sim Não quero mais andar sozinho e me perder neste caminho Eu já cansei de me humilhar para situações que Deus não está Se Ele disse que se eu aceitar, Ele vai cuidar de mim Cuida de mim, cuida de mim, fica aqui Deixa Deus terminar o que Ele começou Deixa Deus fazer o que Ele falou O que iria fazer em sua vida, se você cresce O sobrenatural, se você quisesse Tem coisas que dependem de Deus, mas tem coisas que só dependem de nós Crer é uma opção e esperar o tempo de Deus É aceitar o cuidado dEle para o seu coração Eu vou deixar Ele cuidar de mim, vou aceitar os seus planos sim Não quero mais andar sozinho e me perder neste caminho Eu já cansei de me humilhar para situações que Deus não está Se Ele disse que se eu aceitar, Ele vai cuidar de mim Se Ele disse que se eu aceitar, Ele vai cuidar de mim Eu vou deixar Ele cuidar de mim, vou aceitar os seus planos sim Não quero mais andar sozinho e me perder neste caminho Eu já cansei de me humilhar para situações que Deus não está Se Ele disse que se eu aceitar, Ele vai cuidar de mim Cuida de mim, fica aqui, sinto sair Eu sei que será o meu fim, oh Jesus Cuida de mim, me faz feliz Quero cantar de novo Senhor, me traz consolo Senhor, me traz consolo Cuida de mim 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 Ai, hoje estou aqui Eu vim falar contigo, vim desabafar os meus problemas Ai, não sei o que está acontecendo Forças já não tenho para me levantar A luta é tão grande A luta é tão grande Que chego até desanimar E fico a me perguntar até quando será assim Mas hoje Eu quero ouvir Eu quero ouvir sua voz Me dizendo, filho Eu vou te ajudar Filho, eu tenho visto o que estás passando Pela madrugada eu te vi chorando Dizendo, pai Eu não suporto Eu não suporto mais Filho, eu cheguei Pra te levantar Te dou minhas mãos Para se segurar Essa prova, filho meu Agora vai passar E você vai cantar Oh, oh, oh E você vai cantar Você tem um pai Que pode contar A luta é tão grande Que chego até desanimar E fico a me perguntar Até quando será assim Mas hoje Eu quero ouvir sua voz Me dizendo, filho Eu vou te ajudar Filho, eu tenho visto o que estás passando Pela madrugada Eu te vi chorando Dizendo, pai Eu não suporto mais Filho, eu cheguei Pra te levantar Te dou minhas mãos Para se segurar Essa prova, filho meu Agora vai passar Quem te viu assim Vai te ver diferente Vão se perguntar Será que é o mesmo crente Que outrora de cabeça baixa Chorava mais O que aconteceu Que agora ele canta Quem te viu chorando Vai te ver sorrindo Quem te viu na prova Vai te ver cantando Quem te ouviu dizendo Que tudo acabou Vai ouvir você contar Que é mais que vencedor Filho, eu tenho visto o que estás passando Pela madrugada Eu te vi chorando Dizendo, pai Eu não suporto mais Filho, eu cheguei Pra te levantar Te dou minhas mãos Para se segurar Essa prova, filho meu Agora vai passar E você vai cantar E você vai cantar E você vai cantar Você tem um pai Que pode contar E você vai cantar E você vai cantar Você tem um pai Você tem um pai Que pode contar Você tem um pai É só confiar É só confiar É só confiar Porque não sabemos Porque não sabemos falar É difícil Saber esperar O tempo não está a favor E ele não quer parar É mais forte É mais forte O medo de perder Que confiar Mas o céu vai se abrir E a glória você vai contemplar Deixa Deus Mover este lugar Tem um socorro Pra você Só é preciso abrir O seu coração Essas feridas Que aí ainda estão doendo Vão ser cicatrizadas Meu irmão Hoje Hoje Chegou a sua vez Deus Vai te levantar De vez Chega de viver Humilhado Pelo fracasso Você não nasceu Para perder Não Sua História Não Terminou A prova Não Te derrotou É um novo tempo Que Deus Preparou Para você És muito mais Que vencedor Vai cantar No vale Que você chorou Vai cantar Na prova Que te humilhou Vai ser honrado É um tempo Que por Deus Foi determinado Vai sorrir Onde a tristeza Te apagou Vai sorrir No deserto Que quase Te matou Vai ter vida Uma nova vida Tempo De viver as promessas Tempo De ser restaurado Tempo De deixar para trás Todo esse passado Tempo De viver Minas Tempo De testemunhar Tempo De entender Que para vencer Na vida Tem que usar a fé Sua história não terminou A prova A prova Não te derrotou É um novo tempo Que Deus Preparou Para você És muito mais Que vencedor Vai cantar No vale Que você chorou Vai cantar Na prova Que te humilhou Vai ser honrado É um tempo Que por Deus Foi determinado Vai sorrir Onde a tristeza Te apagou Vai sorrir No deserto Que quase Te matou Vai ter vida Uma nova vida Tempo 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 de viver As promessas Tempo De ser restaurado Tempo De deixar para trás Todo esse passado Tempo Tempo De viver milagres Tempo De testemunhar Tempo De entender Que para vencer Que para vencer Na vida Tem que usar A fé Tempo De viver As promessas Tempo De ser restaurado Tempo De deixar para trás Todo esse passado Tempo De viver milagres Tempo De testemunhar Tempo De entender Quem para vencer Na vida Tem que usar A fé Quem para vencer Na vida Tem que usar A fé Quem para vencer José, eu sei que não tá sendo fácil Talvez agora você não está entendendo Esse processo De filho preferido por um pai tão querido Se tornar escravo Se tornar escravo Traído por quem você mais confiava Em terra estranha Sozinho Você chora Se perguntando o que foi que aconteceu Onde eu errei Será que meu Deus se esqueceu de mim? Esse processo Esse processo Está doendo Mas não é Pra te matar Deus está Vendo A sua hora Vai chegar Se é na cisterna Como escravo Ou na prisão Deus já falou Que você é escolhido É mais Que campeão Pode sonhar Que eu vou realizar Pode pedir Que eu vou entregar Pode sonhar Pois este sonho Nunca foi seu Pois este sonho nunca foi seu Você nem sabia Mas este sonho aí É de Deus Pode sonhar Que eu vou realizar Pode pedir Que eu vou entregar Pode sonhar Pois este sonho nunca foi seu Você nem sabia Mas este sonho aí É de Deus Esse processo Está doendo Mas não é Pra te matar Deus está Vendo A sua hora Vai chegar Se é na cisterna Como escravo Ou na prisão Deus já falou Que você é escolhido É mais Que campeão Pode sonhar Que eu vou realizar Pode pedir Que eu vou entregar Pode sonhar Pode sonhar Pois este sonho Nunca foi seu Você nem sabia Mas este sonho aí É de Deus E quando ninguém acreditar Pode sonhar E quando de te zombarem Pode sonhar Pode sonhar E se teus sonhos Tentarem matar Ouça a voz de Deus Te dizendo assim Sonhe 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 Os sonhos De Deus Pode sonhar Que eu vou realizar Que eu vou realizar Pode pedir Que eu vou entregar Pode sonhar Pode sonhar Pois este sonho Nunca foi seu Você nem sabia Mas este sonho É de Deus Deus te deu sonhos Pra sonhar Sonhe 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 De Deus Fala O que está preso Aí dentro Fala Onde é que está doendo Fala Filho O que é Que fizeram com você Eu sei que dói Dói E quantas vezes Você não consegue Nem falar Fica um nó na garganta E até tenta disfarçar Mas se tentar Não dá outra Você só vai chorar É porque Ninguém conhece Sua dor E nem seu sofrimento Te julgam por fora Porque não te conhecem Por dentro Mas eu que te conheço Venho lhe falar Eu te abri Quando entre o pecado e eu Você me escolheu Abre o mão do que não viram Por amor ao seu Deus Por amor ao seu Deus E só quem pode te julgar Filho Sou eu E mesmo assim O que tenho pra você É a minha graça Meu sacrifício lá na cruz O pecado não anula Eu vim para assarar Quem precisa Quem precisa te curar Filho te levanto Te sustento Sou teu Deus Te justifico Sou teu pai Teu advogado E sua causa E sua causa Está comigo Filho Você não perde Nem é derrotado Já está marcado E foi agendado O dia e a hora Que eu determinei Pra te dar vitória Pra te dar vitória Eu te vi Quando entre o pecado E eu Você me escolheu Abre o mão do que não viram Por amor ao seu Deus E só quem pode te julgar Filho Sou eu E mesmo assim O que tenho pra você É a minha graça Meu sacrifício lá na cruz O pecado não anula Eu vim para assarar Quem precisa te curar Filho te levanto Te sustento Sou teu Deus Te justifico Te justifico Sou teu pai Teu advogado E sua causa Está comigo Filho Você não perde Nem é derrotado Já está marcado E foi agendado O dia e a hora Que eu determinei Pra te dar vitória Filho 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 Você não é órgão E nem foi abandonado Eu te criei E te guardei Está guardado Filho Oh Filho Você não é órgão E nem foi abandonado Eu te criei E te guardei Está guardado Filho Te levanto Te sustento Sou teu Deus Te justifico Sou teu pai Teu advogado Teu advogado E sua causa Está comigo Filho Você não perde Nem é derrotado Filho Já está marcado E foi agendado O dia e a hora Eu determinei Pra te dar vitória Eu determinei Ei, Jai Vou ter que parar Um instante Para atender a um pedido De socorro É uma voz É uma voz Que me clama Por dentro Dizendo Deus Eu não aguento Mais um dia Neste sofrimento Ah, Jai Se você soubesse Se você soubesse A história Desta mulher Quanto tempo Ela vem Lutando Pra vencer E por mais Que ela se esforce É tudo em vão Mas eu já decidi Que hoje Ela não vai sair Sem um milagre Doze anos Não é doze dias Pra quem sofre E pra quem não sabe Você não chegou ontem Tem história Ninguém viu Mas tem história Só você sabe O preço que pagou Pra chegar aqui Tem história Ninguém viu Mas tem história Quando se mata Urso e leão Não tem plateia Ah, Jai Se você soubesse Se você soubesse A história Desta mulher Quanto tempo Ela vem Lutando Pra vencer E por mais Que ela se esforce É tudo em vão Mas eu já decidi Que hoje Que hoje Ela não vai sair Sem um milagre Doze anos Não é doze dias Pra quem sofre E pra quem não sabe Você não chegou ontem Tem história Tem história Ninguém viu Mas tem história Só você sabe O preço que pagou Pra chegar aqui Tem história Tem história Ninguém viu Mas tem história Tem história Que o processo Que o processo Que teve Que passar Te fez Professor Na vida Para ensinar E hoje Você é formado Para superar Tem história Ninguém viu Mas tem história Só você sabe O preço que pagou Pra chegar aqui Pra chegar aqui Tem história Tem história Ninguém viu Mas tem história Quando se mata Urso e leão Não tem plateia Quando se mata Urso e leão Não tem plateia Me Não tem plateia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por que é Eu vou me Ainda não consegui ouvir tua voz E tenho a impressão de que estás em silêncio comigo Sinto que está batido o meu coração E não estou sabendo lidar com esse vento Mas se o vento soprar, não vou me entregar Se o barco estremecer, não vou retroceder Apesar das circunstâncias e dos meus medos Eu sei que não estou só Se o vale seco ficar, vou profetizar Se o mar não se abrir, nele vou tocar Eu sei que chegou a hora de me levantar Pra minha vitória conquistar Eu estou pronto Esperem tanto Cheguei até aqui E não vou desistir Sabe aquele poço da história de José? Eu conheci Sabe aquela fornalha ardente dos quatro homens? Eu até vi E aquele vale de ossos secos que Deus manda Ezequiel profetizar Eu também profetizei Eu passei por lá E descansei no meu Senhor Até um gigante Como Davi eu vi cair Porque Deus também me chamou E como eles fui provado para ser aprovado Mas se o vento soprar Não vou me entregar Se o barco estremecer Não vou retroceder Apesar das circunstâncias e dos meus medos Eu sei que não estou só Se o vale seco ficar Vou profetizar Se o mar não se abrir Nele vou tocar Eu sei que chegou a hora de me levantar Pra minha vitória conquistar Eu estou pronto Esperei tanto Cheguei até aqui E não vou desistir Sabe aquele poço da história de José? Eu conheci Sabe aquela fornalha ardente dos quatro homens? Eu até vi E aquele vale de ossos secos Que Deus manda Ezequiel profetizar Eu também profetizei Eu passei por lá Sabe aquela cova dos leões Que Daniel a noite passou Eu também passei E descansei No meu Senhor Até um gigante Como Davi eu vi cair Porque Deus também me chamou E como eles fui provado Para ser aprovado Passei Passei mas adorei Lutei mas venci Chorei mas cantei Por isso estou aqui Passei mas adorei Lutei mas venci Chorei mas cantei Por isso estou aqui Por isso estou aqui Provado e aprovado Para quem confia em Deus É assim Provado e aprovado Para quem confia em Deus É assim Está difícil florescer Neste deserto É só lágrimas É só lágrimas Que tenho Para regar Minha raiz Quem me olha Pode até pensar Que eu morri Ou que eu não vou resistir Mas eu nasci Foi no deserto E já estou acostumada E já estou acostumada Com as circunstâncias De dia eu enfrento o calor E de noite o frio até me faz chorar Mas eu fui criada Mas eu fui criada Pra sobreviver Em qualquer temperatura Ou situação Na bênção ou na dor No frio ou no calor Nada vai me impedir De gerar uma flor Deus me fez flor do deserto Pra vencer as provações Não é todo o tempo Que eu floresço mais a vida Em minha raiz Seja qual for o deserto Não me matou E nem vai me matar Quem me gerou Me capacitou Para suportar Flor do deserto Você vai florescer E se te cortarem Deus te faz renascer Flor do deserto Você não vai parar Você nem imagina Quantas flores vai gerar Flor do deserto Olha o que Deus já fez Até em terra seca Você cresceu Flor do deserto Está em seu DNA Sempre vencer E jamais retroceder Mas eu fui criada Pra sobreviver Em qualquer temperatura Ou situação Na bênção ou na dor No frio ou no calor Nada vai me impedir De gerar uma flor Deus me fez flor Deus me fez flor do deserto Pra vencer as provações Não é todo o tempo Que eu floresço mais a vida Em minha raiz Seja qual for o deserto Não me matou E nem vai me matar Quem me gerou Me capacitou Para suportar Flor do deserto Você vai florescer E se te cortarem Deus te faz renascer Flor do deserto Você não vai parar Você nem imagina Quantas flores vai gerar Flor do deserto Olha o que Deus já fez Até em terra seca Você cresceu Flor do deserto Está em seu DNA Sempre vencer Sempre vencer E jamais Retroceder Flor do deserto Você vai florescer E se te cortarem Deus te faz renascer Flor do deserto Você não vai parar Você nem imagina Quantas flores vai gerar Flor do deserto Olha o que Deus já fez Até em terra seca Você cresceu Flor do deserto Está em seu DNA Sempre vencer E jamais Retroceder Sempre vencer E jamais Retroceder Retroceder Olha o sight Vídeo enta Entre dada Vídeo Puxo Vídeo 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 Obrigado.